Tinha, mas gastei comprando as coisas, né? Tinha muita coisa para comprar. Cadê minha moto? Não tenho moto, legal. Ah, tem um carro blindado aqui. Esse carro pode ser usado para trazer o cara. Eu consigo? Não, não consigo. Então tá. Aqui é GTA, eu posso simplesmente pegar um carro. Parece que está acontecendo alguma treta ali, né amigo? O cara saiu correndo? Tem muito carro aqui, tá tranquilo. Vou dar um de maluco? Vou. Não falei? Para de explodir as coisas, cara. Só não explode. Vocês estão muito mal, cara. Explodindo os negócios tudo. Não tem nenhum carro legal para a gente pegar. Só carro ruim. Acho que dá para pegar esse aqui, hein? Toma amigo, toma. Me dá uma carona aí. Vamos embora. O cara, o NPC vai dirigindo e a gente vai... A gente vai metralhando os inimigos. Vem de cobertura aí, amigo. Vem atrás aí, vai. Vem uma galera. Vem de cobertura. Pronto, já um... Ih, já foi os dois pro saco. Não adianta vocês ficarem virando não, amigo. A gente mata vocês do mesmo jeito. Ainda bem que o cara tá dirigindo aí de boa. Ih, o camarada já morreu. Morreu. Não, morreu não. Tá vivo. Bom, o motorista já foi e agora o compadre dele foi também. Nossa, mano. Inventário, lanches... Vamos lá. Ó, já tiraram na roda. A roda da frente direita tá com problema, hein? Mas acho que dá para chegar. Vamos ver. Quem tá dirigindo é o NPC, hein? Primeira vez que eu faço essa missão é que o NPC dirige para nós. Normalmente você salva o NPC, pega um carro, ele vem no seu carro, você dá carona para ele. Aliás, não, não. Normalmente ele pega o carro e vai embora, né? Você tem que ir escoltando, lembrei. Você tem que ir escoltando o cara. Do seu carro e ele vai no dele. Só que dessa vez a gente pegou carona no carro do cara, velho. Primeira vez que eu faço isso. É, mas já matamos todo mundo. Mesmo estando no nível difícil, a gente conseguiu. Só a roda do cara que... O que você tá atirando, cara? Não precisa atirar em ninguém, não. É tudo nosso. Valeu, nosso camarada vindo ali. Não fez uma escolta muito boa, não, hein? Mas, valeu. Aí, ó. Roda toda detonada. Sol no osso. Esse NPC dirige mal, hein? Aí, valeu. Deu uma batidinha para ajudar. Não precisa atirar. Não precisa atirar em ninguém, não, cara. O NPC já sabe onde é que ele tem que parar. Na frente da casa do madrazo. Só a galera mafiosa aí, ó. Pronto, trouxemos o seu amigo. Essa foi moleza também. Leap, tu tá fazendo missão por dinheiro? Sim, Leap. Por dinheiro. Onlis Gusta, salve. Seja bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.